Pai, eu peguei, mas não sei viver sem Ti Reconheço que errei, Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido, aos Teus pés vim me prostrar Pai, estou arrependido, deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar, foi por isso que eu nasci Pai, não quero mais errar, por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz, fala ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Pai, eu peguei, mas não sei viver sem Ti Reconheço que errei, Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido, aos Teus pés vim me prostrar Pai, estou arrependido, deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar, foi por isso que eu nasci Pai, não quero mais errar, por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz, fala ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Eu baguei Seu coração Desprezei o Seu amor Me envolvi na ilusão Deste mundo enganador Seu filho não mereço ser Um jornaleiro faz-me ser Pai, me perdoa, por favor Pai, eu quero Te adorar Foi por isso que eu nasci Pai, não quero mais errar Por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz Eu baguei Seu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos 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 Toma-me em Tuas mãos